Música Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Bem gente, o meu convidado desta semana é um velho guerreiro, amigo nosso aqui da cidade. E se eu falar que é o Antônio Simões, poucas pessoas vão saber quem é. Então, tá aí daí, Coquinho Guerreiro, parceiro, ativista cultural aqui da nossa cidade. Veio conversar com a gente, mas não veio falar da banca, não veio falar de teatro, veio falar de um outro assunto. Mas inicialmente, Coquinho, você chegou aí e falou, pô, Coquinho, do teatro em Cubatão também é um dos primórdios. Junto com o Aguinaldo, que é meu irmão, eu lembro que vocês fundaram uma associação chamada Agitá, que é isso? Bem, primeiro, agradecer aí pelo convite. Em nome do nosso grupo aí, CKR Postal, nossos parceiros, a gente agradece o convite, viu Marcelo? A você, a TV Polo, né? E ao Chico, né? Lógico. E nós não só fundamos a JETAC, que é a Associação dos Grupos de Teatro Amador de Cubatão, mas também a gente teve a oportunidade, Marcelo, de eu fui presidente três vezes, reconduzido para o cargo durante três gestões. E quando nós saímos, deixamos uma entidade sadia, prontinha, com uma galera tomando conta. Tinha um grupo muito bom também naquela época, de um pessoal que era ativista, líder, como andava, e por isso tinha uns grupos teatrais, né? Sim, tinha vários grupos, inclusive filiados. Qual que era o teu, Toninho? Magia? Não, não, o meu era No Relento Por Enquanto. Ah, fazer na rua? É, No Relento Por Enquanto. Era um nome que a molecada, eu trabalhei muito com meninos de rua e tal, e a gente tinha muito pouco espaço para ensaiar, aí a molecadinha deu esse nome aí, uma junção de letras, né? E a gente ficou um tempo aí sem ensaiar. Ele falou, ah, então nós estamos no Relento Por Enquanto. Mas o meu irmão, Ricardo Oliveira, Lourimar, lembra de mais alguém? Lourimar, Ricardo Oliveira, você? Ah, tem muita gente, o Toninho, né? Natal também, já que tem aqui o teatro que faz com a gente aqui, o Sarau Eletrônico. Muita gente. O Pelé, Negão Pelé fez teatro comigo. O finado Lúcio Alongo, que faleceu. Fizemos revolução na América do Sul, na época que a Marilda era secretária de cultura. Eu me lembro de uma peça de teatro, que para mim era inesquecível, que a gente tratava bem na nossa época, na atenção nessa época, que era Bailei na Curva, achava uma... Mas foi ensinada aí pelo, acho que o Lourimar, que reeditou algumas vezes, foi bem legal. Mas não viemos aqui para falar de teatro não, viu, Coquinho? Legal. Você também acha que hoje você faz pouco a coisa em teatro, né? É, eu fiquei muitos anos sem fazer nada, só apoiando um ou outro grupo, mas tem uma novidade aí para o ano que vem, que a gente quer falar só o ano que vem, e virão outras pessoas para falar. Eu sou o coadjuvante, entendeu? Só vamos aguardar o ano que vem. Certo, Coquinho. E a banca, Coquinho também continua com o trabalho da banca, que não é, mas uma banca, né? É, a gente teve bancas em vários lugares aí na cidade de Cubatão, desde aqui na Manoel Jorge, lá na Martins Fontes, aqui na 9 de Abril, e agora eu estou com a loja Resolva Aqui, lá na Nações Unidas, né? Sempre acompanhando o Correio, um parceirão nosso, né? E estamos aí, trabalhando e sobrevivendo. Ele fala assim, eu conheço menino de algum lugar, ó, da banca do Correio, você que ia ali no Correio fazer os despachos, dava alguma coisa errada no Correio, corria para a banca e resolvia. É verdade. É, sobrevivendo do jeito que dá, honestamente, isso é o que importa. Certo, Coquinho. CKR Postais, um projeto de fomento turístico. Falei, deixa eu ir lá para o Coquinho me explicar bem essa ideia. Como é que é isso? Então, essa ideia surgiu a partir do momento que quatro pessoas começam a observar que os moradores só falam mal da cidade. Quem mora na cidade fala mal, quem mora na região fala mal, quem mora no estado fala mal, então a cidade não presta. E aí, tentando mostrar o outro lado, tentando dar a volta por cima, tentando trazer uma outra imagem da cidade de Cubatão, eu, o Robson, o Alan Nóbrega, e o cabaleiro, profissionais, um é fotógrafo, o outro é, eu sou ativista cultural, o outro é jornalista, que é o Alan Nóbrega, tal, e a gente fala o seguinte, por que não mostrarmos o outro lado da cidade? Por que não tentar olhar para Cubatão com um prisma diferente? E aí, começamos a desenvolver o que hoje a gente chamamos de CKR Postal. Antes da gente se aprofundar nesse assunto, eu vou dizer o seguinte, quem de você, é até pé, é óbvio que vou perguntar para o Coquinho, mas eu acho que isso reflete uma pergunta das pessoas em casa, que foi viajar, estava fora da cidade, e as pessoas perguntaram, onde você mora? aí, qual é a sua resposta, Coquita? Bem, eu tive o privilégio de viajar muito pelo país, principalmente na época de estudante, e fazendo teatro, não é, Marcelo? E era incrível quando você chegava, eu sempre disse que eu sou de Cubatão, eu sou de Cubatão, e tal. E o que você ouviu? Você é de Cubatão? Daquela poluição lá onde só tem fumaça, lá onde nascem pessoas sem cérebro, lá onde é a cidade da poluição, mas lá moram pessoas, então foram várias formas que a gente foi tratado, né, no país inteiro, no país inteiro. Então, é isso que o Coquinho falou, eu tenho certeza que se reflete, se não aconteceu, já aconteceu em alguma vez na vida com alguém que mora na cidade e vai para fora e ouve essa frase, você é de Cubatão? Escuta, melhorou como é que está lá a poluição, né? Então, eu acho que isso deve ter sido um dos elementos, fomentadores aí da sua ideia, do Coquinho. Perfeitamente, Marcelo, é porque assim, depois da década de 80, né, quando nós tínhamos sido considerados vale da morte, houve todo um ajuntamento de pessoas, dos poderes públicos constituídos, das pessoas em si, né, e nós nos tornamos cidade de recuperação ambiental, mostrando à sociedade como um todo e ao mundo que era capaz da gente mudar o atual estado do qual nós éramos vistos, né? Mas mesmo assim, Marcelo, com esse passado nebulosco, né, nebuloso, né, com esse passado triste, muitas pessoas ainda hoje não conhecem Cubatão, não conhecem as belezas naturais, não conhecem as nossas cachoeiras, não conhecem os pontos históricos de Cubatão, e aí, nós, né, começamos a pensar, o porquê não mostrarmos o outro lado da cidade? Mostrar principalmente, Marcelo, para quem mora aqui na cidade, porque a maioria pode ter certeza não conhece a sua cidade. Você acha isso? Eu acho isso, Marcelo, eu tenho quase certeza que as pessoas que moram em Cubatão não sabem as belezas que elas têm, não conhecem os sítios que elas têm, não conhecem as cachoeiras que elas têm, preferem pegar um ônibus ou ir de carro para a praia. Ou não conhecem os pontos históricos que a cidade tem. Exatamente. E também tem todo um histórico aí que foi deixado para trás, um passivo aí cultural, ambiental e tudo que impediu também essas pessoas de não poderem conhecer ou não terem acesso a tudo isso. Mas nós, né, estamos aqui agora lançando esse projeto que é o CKR Postal, dizendo às pessoas que Cubatão é muito mais do que o que elas pensam. Cubatão tem muito mais para mostrar. Coquinho, eu vou fazer um rápido intervalo, mas depois, quando eu voltar, você vai me responder o seguinte, criar postal em época de internet, que desafio é esse? Quem é que manda postal ainda? Eu pensei isso, mas quem vai responder é o Coquinho depois do intervalo. Sai daí não. Conheça agora os apoiadores da TV Polo. Projeto 10 em 1 Espaço Kids. Ótica VIP. CNA, o inglês definitivo. Objetivo Cubatão. Peralta, viagens e turismo. ABS Imóveis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, gente, estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. O meu convidado da semana é o Coquinho Guerreiro, Antônio Simões. A gente está começando uma ideia bem diferente. O Coquinho está falando sobre postais. Ele tem criado um grupo de trabalho que vai desenvolver postais, mas na realidade é uma ideia de fomento turístico. Então, eu perguntei para ele no intervalo, Coquinho, você vai produzir postal? Quem ainda manda postal? Como é que funciona isso? A ideia de divulgar as imagens está bacana, mas postal é uma coisa, talvez pela experiência dele de Correio, vai saber responder isso melhor do que eu. Então, Coquinho, postal em época da internet, como é que é isso? Eu acho que a internet ela vem para suprir várias necessidades. porém, nós temos que ter a criatividade para além da internet nós continuarmos com alguns produtos. E o produto cartão postal, ele vem trazer de volta uma coisa fantástica que inclusive pode ser aplicada nas escolas, que é você mandar um cartão postal para um amigo, porque o cartão postal ele já vem já com tradução e com espaço para colocar o selo. Entendeu? Então, aqui, por exemplo, esse aqui... Vamos fazer o seguinte, você tem aí, a tua empresa criou uma série de postais, tem mais ou menos um número assim, não? Porque, eu vou falar uma coisa com você, é muito legal, eu me lembro quando eu ia viajar e quando eu trabalhava na prefeitura, a prefeitura fazia os postais e a gente levava para quando você ia para fora até em razão do sofrimento que a gente passava, né? Olha, o bataio poluído, aquela coisa toda... Não, peraí, meu amigo, vou te trazer aqui um postal da cidade dentro disso, né, Coquinho? Esses são os postais que vocês produziram? Esses aqui são. Por exemplo, nós fizemos dez modelos iniciais. Tá. São dez modelos iniciais e temos mais vinte para serem produzidos. Nós iniciamos o projeto, lançamos o projeto com esses dez modelos. Deixa eu mostrar aqui, Então, aqui, por exemplo, o Cristo Redentor. Olha, Chico, se você puder deixar aqui, o Cristo Redentor, tá aqui, ó, aí só, Cristo Redentor. Você tem a possibilidade... O Cristo Redentor aqui e aqui em cima, gente, tá a Casa de Válvulas, né? Mas é o Cristo Redentor visto pelo Cotia Pará, que é aquele parque ecológico que tem lá em Cubatão. Exatamente. Legal, tá bonita essa foto, hein? Não tem ninguém que tenha essa foto a não ser o cabaleiro, que é o fotógrafo do projeto. Tá. Entendeu? Qual é a segunda foto? Vamos mostrar aqui as dez. A segunda foto, temos aqui, Avenida Tancredo Neves. Ó, essa aqui, ó, quem vai do casqueiro, quem mora no casqueiro ou vende Cubatão Direto, sempre se admira desta vista aqui. Eu sou um deles, né? Tô sempre admirando. Daqui a pouco a gente vai ter uma imagem melhor aí, o Francisco vai mostrar. Mas é uma... Aquelas árvores, aqueles ficos, né? São Ficos Benjamin, né? Fazer esse corredor bonito. É bem legal mesmo. E o fotógrafo, o cabaleiro, ele faz questão de dizer que essa foto chama-se o Corredor Verde, que é uma das paixões dele aqui de Cubatão. Tá Tancredo Neves ali, gente. Isso. Nós temos aqui o Rancho da Maioridade também, né? Olha, isso aqui é uma lenda na cidade. Metade da cidade não conhece mais o Rancho da Maioridade. Mas quando, vamos dizer assim, a galera da nossa idade, né? É. Vamos dizer assim, né? Eu cansei de fazer piquenique nesse local. Cansei de ir, cansei de ir lá, me divertia, subia de bicicleta, subia a pé, subia de qualquer jeito. Era um quintal pra nós. Exatamente. Mas hoje o acesso é permitido e controlado e aí tem uma discussão política e jurídica sobre como se faz pra ir lá e quem comanda essa atração. É uma pena, mas é um lugar muito bacana. Tem uma vista linda na cidade. Tem uma vista linda. E é importante ressaltar, Marcelo, que a Secretaria de Turismo hoje tem feito um trabalho excelente, inclusive, para que retome, né, as subidas da Serra Velha, né, por aqui, por Cubatão. É uma discussão. Isso dá pra ser passeio de final de semana, gente. É super bonito lá o local. Quem gosta de natureza, então... Exatamente. Temos essa aqui, que é o padrão do Lorena, também. Olha, padrão do Lorena, é... lá na serra também, é um conjunto arquitetônico que tem na Serra do Mar, né, e ele é um... e esse padrão do Lorena é um deles. Tem o Lorena, porque foi um governador que mandou construir. Sim. E fica lá. É muito legal também. Já estive aqui várias vezes. Muito legal. É. Temos aqui o comecinho da subida da serra, né, que era o cruzeiro quinhentista, né, Marcelo? Olha, esse eu vou pôr assim, porque tem peço. Opa, desculpa aí, Chico, Poder mostrar aqui, Chico? Depois a gente vai mostrar o melhor. Sabe que, pra quem, é lógico que o cruzeiro quinhentista fica ali perto da refinaria, né, e azulejos portugueses, aquela pedraria toda, ele não ficava ali, porque ele foi removido na época do Dr. Passarelli, eu acho que fez uma remoção na época da mudança da refinaria, tiraram ele lá de perto da refinaria e trouxeram mais, não, tiraram ele aqui mais pra perto onde hoje é atual a administração da refinaria e levaram ele pra aquele local. Ele foi montado em outro local. Exatamente. E o interessante dessa foto, isso, o interessante dessa foto é o formato dela. Cada cor de pedra que está colocada nessa foto, isso é um olhar diferente, entendeu? Não só essa foto, como todas as outras fotos, né, que teve um olhar diferente, um design diferente, um tamanho diferente, pra que a gente pudesse lançar esses cartões postais. Aqui tem a usina Henry Borde, né? Olha, a usina Henry Borde, muita gente conhece isso aqui, mas quando você era criança, eu falava assim, o que que aquele homem está sentado naquela máquina de costura lá em cima da serra? Acho que todo mundo fala isso ainda hoje, acho que até hoje ainda falam as crianças, né? Então tem muita gente que em razão da distância, de falta de conhecimento, da falta de acesso, não sabe o que que é aquilo que está lá em cima. É isso aqui, é a casa de válvulas da usina Henry Borde, é um outro local que tem uma vista fantástica, tem um trenzinho que corre ali no meio, né? Exatamente. É isso aí. Passou um susto aí uns dois anos atrás e o pessoal foi lá fazer uma visita lá, o trenzinho deu uma, saiu do trilho, ainda bem que ele é apresso na corda, mas o pessoal passou um sustinho. Agora temos uma foto aqui muito linda que é do nosso Rio Cubatão, né? Rio Cubatão, isso, opa, tá aí, é, eu estou mostrando aqui pela câmera. Essa foto é bem, é interessante que a gente não consegue quase perceber isso porque é no centro da cidade e quase ninguém percebe isso, a gente não consegue olhar com esse olhar de fotógrafo, mas é um lugar super bonito e no centro da cidade, gente, praticamente. É. Temos agora, é, da Garça Azul, né? Então, olha, tem um rapaz aqui chamado Wellington, um amigo nosso, Ganso, que já foi aqui, ei Ganso, um abraço, hein? Ele conhece muito Manguesal de Cubatão, o Manguesal de Cubatão não deve nada para muitos manguezais que tem por aí e aqui tem uma garça que está branca aqui, mas eles chamam de Garça Azul. É, e bem lembrado porque o cabaleiro, o nosso fotógrafo, foi acompanhado em algumas fotos dessa pelo nosso amigo Ganso, com certeza, se você entrar no Mangue em Cubatão hoje, quem conhece cada centímetro do Mangue da cidade, o Ganso, um abraço para você, Ganso. Legal. E aqui a gente... Está remando de novo, hein? É, e aqui o Guará Vermelho que simboliza aí a recuperação ambiental da cidade, etc e tal. Já viu uma revoada de Guará? Eu já. Eu não vi. Eu já. Eu não consegui. Eu já tive a oportunidade de ver uma revoada no Casqueiro quando eu estava correndo, passaram vários por mim e ali na região da Ilha Caraguatá uma vez eu fui fazer um passeio com o Daniel da Náutica da Ilha, viu? Então, foi muito legal. Dá tempo, Chico, de eu falar mais uma coisa ou nós vamos fazer um outro bloco? Olha, e aí o... Na Ilha Caraguatá um abraço para o Daniel da Náutica da Ilha como eu estava dizendo que faz um passeio de barco bacana pelos manguezais e pelos rios de Cubatão. Um passeio que vale a pena. Ó, vocês viram o que nós temos? A serra. Não tem cachoeira aí mas ele já falou que tem mais 20. Nós temos uma cachoeira com mais de 70 metros de altura, né Coquinha? Sim, tiraremos muitas outras fotos. E nós temos muitos lugares que precisam ser ainda adequados para uma visitação. Mas sobre isso eu vou falar no próximo bloco. Depois nós vamos falar desse projeto de fomento turístico e econômico sendo que os postais na realidade integram esse pacote, né Coquinha? Beleza. Maravilha. Não só os postais como outros produtos também. Outras ações. Tem uma exposição? Exatamente. Também tem. Tem uma exposição. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com o Coquinha Guerreiro que está, olha, um projeto bacana que fala sobre a autoestima da nossa cidade como ela é bonita e a gente nem percebe. Então eu volto já já. Música Conheça agora os apoiadores da TV Polo Projeto 10 em 1 Espaço Kids Otica VIP CNA O inglês definitivo Objetivo Cubatão Peralta Viagens e Turismo ABS Imóveis Cantina Tia Jô O melhor para sua festa você encontra aqui Pães Bolos Doces e Salgados A Tia Jô oferece também Coffee Break e Kit Festa Tia Jô A melhor cantina de Cubatão Música Postais Olha, eu fiquei surpreso e na realidade eu vou buscar lá na minha memória aqueles postais antigos que tinham na cidade que a gente tinha o orgulho realmente de mandar para outras pessoas fora daqui Queria dar parabéns para o Coquinha e para toda a equipe da CKR que resgatou essa ideia e você falou que é isso que é o resgate da autoestima também É, é um resgate da autoestima eu, o Robson o Cabaleiro e o Alan Nóbrega nós estamos totalmente imbuídos não só em trazer o resgate da autoestima das pessoas como também mostrar tanta beleza tantos pontos turísticos e históricos da nossa cidade e isso vem em um momento muito importante Marcelo por quê? Porque agora está se discutindo a possibilidade inclusive já foi encaminhado o projeto para a Assembleia já foi aprovado e com o Batão no começo do ano que vem deve se tornar instância turística e com o Batão se tornando instância turística muita coisa muda E o que que falta para isso? Olha, já foi aprovado pela Assembleia o plano diretor já foi concretizado e aprovado pela Secretaria Municipal de Turismo e agora faltam os trâmites normais Tem que ir para a Câmara? Então quem está cuidando disso é a Secretaria de Turismo nós estamos acompanhando É um trâmite normal que tem que passar pela Assembleia depois passar pela Câmara depois o prefeito sancionar tudo isso e tornar realidade e o fundamental disso tudo é que nós podemos voltar a fazer os agendamentos ou ter a administração da subida da serra através do portal de Cubatão ou seja, nós queremos o nosso portal de volta porque hoje você querer subir a serra ou querer visitar alguns pontos turísticos históricos e ter que agendar por São Bernardo isso não é justo com a própria cidade de Cubatão Olha, é lógico que a gente recebe muito menos gente hoje por causa da crise industrial e então vem muito menos gente para cá mas as pessoas que viviam trabalhar nessa cidade ou que vêm trabalhar nessa cidade falam o que tem em Cubatão? A gente vê a foto mas não consegue o acesso então essa questão da transformação em instância turística ela é fundamental porque nós precisamos criar acesso para esses locais subida da serra é uma cachoeira de perique a subida da serra os sítios que nós temos aqui você lembra do sítio do senhor Darcy? lembro quem? aqueles que tem um pouco mais de experiência para não dizer idade vai me dar um projeto horto botânico jardim botânico da região então ali as pessoas iam para lá nossa era fantástico e depois do sítio do senhor Darcy temos muitos outros sítios eu tive inclusive o privilégio de participar de uma filmagem de um filme muito maravilhoso inclusive o Chico aqui que produziu todo esse filme não foi nenhum sítio lá no no na Fabril? não lá nos Pilões lá nos Pilões lá nos Pilões fora isso o conjunto arquitetônico que a gente tem na Serra do Mar é uma coisa bem legal as cachoeiras que tem no Perequê ele falou lá no projeto na Água Fria em Tutim da Pilões cadeia velha tem um projeto eu já fui para o interior ver alguma coisa que a cachoeira que eu fui ver dava vergonha em relação a cachoeira que a gente tem aqui na cidade com certeza sem contar Marcelo que nós temos a possibilidade também de fomentar o turismo industrial sim é verdade que é a coisa fantástica hoje o governo do estado junto com a comunidade junto com o setor da educação do estado e junto com em parceria com os moradores da cota veja a transformação que eles estão fazendo ali começando pela cota 95 Fabril ali pela Fabril e você vai ver que transformação que está acontecendo naquele bairro você sabe que você está me falando uma coisa você que não conhece tem oportunidade de vá conhecer o passeio das cotas tem um tour o tour das cotas isso é promovido pelo ateliado das cotas as obras de arte que fizeram naquelas casas as casas viraram obra de arte que eu acho muito mais bonito do que é o caminito lá que o pessoal vai lá exatamente além de sair é o envolvimento que tem da sociedade nisso tudo você entendeu Marcelo as pessoas estão dentro do projeto elas vivem no dia a dia o turismo olha gente o turismo desculpa te conto mas o turismo é uma indústria tão forte quanto a indústria que nós temos aqui tão forte quanto se não for mais porque emprega muita gente e esse projeto e hoje é o grande foco Marcelo hoje se os governos tivessem visão para poder investir no turismo na cultura na educação no meio ambiente meu iam ver o quanto eles iam ganhar com isso não só politicamente como toda a sociedade civil a gente está melhorando também nossa rede aos poucos tem uns hotéis bacanas eu acho que isso tem que crescer Coquinho você acha que em um ano dois anos a gente consegue esse tema de ser eu acho não Marcelo bem menos bem menos nossa sou super otimista eu acho que o trabalho que esse pessoal que o Toninho que o Maurício toda a equipe da Secretaria de Turismo tem feito e eu acho que até quero acreditar que até o meio do ano que vem nós somos cidade de instância balneária de instância turística né eu acredito que seis meses no máximo a gente já esteja aí com esse vamos torcer pra isso porque nós falamos aqui já sobre isso mostramos mais de dez postais e tem tá igual alguns lugares que a gente não consegue acessar ainda mas o seu consegue aonde que eu encontro os postais ah então hoje nós temos o CKR Postal você lá no Facebook você vai lá acessa lá CKR Postal pelo Facebook e você vai ter acesso todo ao projeto você tem acesso inclusive conosco todos os telefones todos os contatos conosco pra discutir valores e tudo dos postais e temos os postais sendo vendidos também no nosso parceiro Ivo da Banca ah no Ivo tem? no Ivo tem oh Ivo um abraço Ivo da Banca e quem quiser postar então tem lá na Ivo na Banca do Ivo lá no Ivo da Banca tem e lá na Nações Unidas 119 também tem uns postais lá no Resolve aqui lá no Resolva aqui também tem os nossos postais se você for comprar lá você aproveita e bate um papo com o Coquinho que já pode te explicar um pouquinho mais sobre isso né Coquinho? exatamente repete o endereço pra mim Coquinho na Nações Unidas 119 ali na Vila Nova logo pertinho do Conservatório e aqui na Banca do Ivo que todo mundo conhece tem um e-mail aqui Coquinho? tem ckrpostal arroba gmail.com isso ckrpostal depende se a pessoa pode pedir por um e-mail fazer encomenda também pode fazer encomenda pode pedir por e-mail se ele acessa ckrpostal lá no Facebook ele tem todas as informações lá viu Marcelo? nós vamos chegando agora nas férias escolares de repente você vai viajar pra fora já é uma ideia de você também levar um postal pra algumas pessoas de fora né que aí a pessoa fica com registro da nossa cidade lá Coquinho que é o nome das pessoas que estão contigo mesmo lá olha eu fico até muito feliz de falar de anunciar o nome dessas pessoas porque são parceiros que assim compraram a ideia de uma forma inacreditável né entraram no projeto são donos do projeto junto com a gente e é um filhinho nosso que está nascendo aí né é o o Robson Gonzales né o Alan Nóbrega e o Marcos Cabaleiro o Robson Gonzales é um evidence o Robson Gonzales é um evidence o Cabaleiro é o fotógrafo e o Alan Nóbrega é o jornalista né é convidamos pessoas extremamente comprometidas com a cidade pessoas simples pessoas humildes mas que querem o bem e somos nós aí o que estamos tentando fazer isso acontecer rapidinho você tem um menino para falar da exposição se as pessoas querem receber uma exposição de fotografias temos dois produtos nós temos o cartão postal e nós temos a exposição com dez fotografias em banners né é de um metro por um e vinte onde nós fazemos uma exposição em qualquer lugar que você pedir desde o local local pequeno ao local maior então na própria no próprio CKR Postal quando você acessa você vai ver lá também inclusive a nossa exposição dá para você visualizar dá para você olhar dá para você ver é isso aí Coquinha eu queria te agradecer muito a presença deixar sucesso para você à frente desse projeto mandar um abraço para o Robson para o Alan e para o Cabaleiro dizer que a TV Polo já disse para você é parceira do projeto e conte conosco a gente que agradece viu Marcelo e hoje foi um dia inclusive viriam outras pessoas mas nós estamos realmente nos dividindo cada um está em um lugar outro está em outro porque nós temos outras atividades também e nós agradecemos essa parceria que a gente está construindo a partir de agora com a TV Polo ficamos muito felizes bem gente é isso aí eu espero que você tenha gostado dessa edição nós ficamos por aqui e até o próximo tchau 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 Tchau